O que é o Pesadão? 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 O Pesadão? O que é o Pesadão? O Pesadão? Ovo! 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 E agora as tuas comprou aqui na prazer E agora eu vou, vou, vou E agora eu vou, vou, vou E agora eu vou, vou, vou Que verdade eu não mando mais se fuda porque pra mim você é um ignorante Você pode se pedir o povo e falar que é meu filho Alguém me subiçado e me vindo pra te mostrar esse papo Tu que já entreguei e ele fala, vem a vida que você falou a tu E agora eu vou te destruir porque pra mim você tá de bom aqui vai destruir Esse cara fala que é meu filho, ai que chato Só te fez sem ser meu filho, acho que eu vou filmar um cigarro Ai que chato, mas eu vou, 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 vou Que verdade é essa que é a levada Seja bem-vindo a leste, pisa fonte na quebrada Vem! 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 Vem, vem! Vem, vem, três, dois, um Firam! Então conta um cigarro, eu nem sei dizer varda Agora eu me amarro, dou um salve pra nada Ele não é meu pai, tira ele agora vaza Foi vagabundo, eu que coloco o fúbio de praga O que é essa, que é tudo isso que eu tô no caminho Gente, tá ligado, esse peito é só crio E aí, gargadão, aviso o amiguinho Gargadão pra passar do correnta pra jazuzinho Tem que eu ter isso avisado Unindo seis antes, eu concordo sobre o sábado E batendo as antigas, o que é ridículo Mas é o avisado que o senhor e o senhor vai brecar com o pai do tio Terceiro! 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 Calma, mano Barulho que gostou das imagens de VITOLAS! Barulho que gostou das imagens de ZAP! Terceiro, vamos aqui na casa e fiquem dois, vocês querem ver! ZAP! Barulho que gostou das imagens de ZAP! E aí, Doutrinhas! 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 Essa é a minha vida! E você tá ligado o seu cabaço, e agora é da nece, tanto faz eu te abaço E você é um poroca, e eu vou te matar, chama todo desnaste que não tem como ganhar Mas me fudei de verdade, ser ignorante, não paga pensar, me desculpem que ainda não vou te passar o que bastante Tá suado em nada, você passa o que vai lembrar, agora eu vou te explicar, calma filho eu não desespero E a grana vai chegar, calma Brasil, sabe, você ainda tem que aprender, olha como é que eu faço, entendeu, porque eu sou um pai e um filho é você Só pra terminar esse assunto, eu acho que você não vai, eu vou fazer propaganda, e quem quiser eu só quero o real Mas sempre é mulher, só que a rima é fraca, então conta tudo, tá bom, já passou cadeirinha pra ir lá de barata E todo mundo sabe, que agora eu só sofri, aprendeu a rima comigo, vendeu pra saber saber o que é o clube de chupi Ah, eu adendo com quem for necessário, porque a vida é louca, eu não quero ser retagatário Já passei na sua frente, você não é adversário, eu nasci retagatário, e esse aqui retagatário Declamada aqui agora pra quê? Ah, é a declarada que você mandava com o chefe, é a mesma coisa que fala do mito, ó, demora tudo na pista O mundo dispensa o habito, de uma glória e um pouco maurista Bolsonaro já morreu, mas o poder, mas o poder, de verdade não é verdade, é a meta do mundo, não perca explicando por você Sabe por que de verdade não é culpa? Porque eu sou sensacional, sou referência política e morro, e também em terror social Ele é tudo, só que agora eu multiplico, então eu vou mandar rima e vou botar o mico É o parecido no negócio, só que agora é o rubi bonito Ô, parceiro, compra de mim, e no melhor ainda sou mais bonito Que verdade, mano, que vergonha na sessão Falou que é da minha família esse ramelão Aê, de verdade, que zap, você é fudão Toma num amasso, dó, de consolação Toma num amasso, dó, de consolação Toma num amasso, dó, dó O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora ele tem que protetor desse match. E... Toma! Toma... Então, na próxima fase, vamos lá. Uto aqui... E... 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 O que é isso?